Oferecimento The Division, RPG de mundo aberto em Nova York e dublado em português, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e esse vai ser rapidinho para te atualizar com relação ao limite que as operadoras de internet querem impor no tráfego de dados mensal dos usuários. E como você viu no título, a gente tem uma vitória enorme, mesmo que momentânea. Eu te explico. A Anatel resolveu ceder a pressão que veio por todos os lados para defender os consumidores ao invés de prejudicá-los ficando do lado das operadoras. A ótima notícia é que eles decidiram proibir totalmente que as operadoras imponham qualquer limite na internet dos clientes com base no tráfego de dados mensal. Seja em novos contratos ou até mesmo nos contratos já existentes que previam cortes ou diminuição da velocidade após o usuário estourar o limite. Ou seja, até mesmo a NET, que já tinha esse esquema de limite na franquia no contrato, passa a ser impedida de fazer isso de fato. A má notícia é que essa decisão é por tempo indeterminado, mas não definitiva. A Anatel pretende formar uma espécie de conselho pra analisar mais a fundo a situação daqui pra frente. Então é a hora da gente continuar unido, protestando, através da petição online e mandando e-mails pra Anatel, órgãos de defesa do consumidor, deputados e senadores. A luta por uma internet justa teve uma vitória pro nosso lado, é verdade? Mas a batalha ainda não acabou. E esse foi mais um vídeo. Comenta aí o que você achou da notícia, dá um like se curtiu o vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal, porque eu vou sempre te deixando a par dessa situação, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho